Olá, começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Pacientes com Parkinson vão contar com novos medicamentos no Sistema Único de Saúde, o SUS. Quem explica pra gente é a repórter Mara Kenup. É com você, Mara. Olá, Carolina. É isso mesmo. Pacientes com a doença de Parkinson passam a contar com as substâncias rasagilina e clozapina. Os medicamentos vão ser ofertados pelo SUS, que oferece também procedimentos como implante de eletrodo e implante também de gerador de pulsos para o cérebro. Segundo o Ministério da Saúde, a doença de Parkinson atinge a 200 mil pessoas no país. É uma doença neurodegenerativa e os sintomas mais comuns de quem tem doença de Parkinson são tremor, rigidez muscular, comprometimento da memória e distúrbios do sistema nervoso. O medicamento clozapina já era oferecido pelo SUS para o combate, o tratamento de outras doenças e agora passa a ser oferecido para o tratamento de Parkinson. A rasagilina vai estar à disposição da população nas unidades de saúde de todo o país a partir de fevereiro do ano que vem. O investimento do Ministério da Saúde com esses remédios foi da ordem de 17 bilhões de reais. Volto com você, Carolina. Obrigada pelas informações, Mara. Menos de 10% dos trabalhadores fizeram o saque dos recursos do PIS e do PASEP que estão disponíveis nas agências da Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. A partir de hoje, os aposentados podem também retirar o dinheiro. Ao todo, o governo espera injetar quase 16 bilhões de reais na economia. Para a Rosalina, foi uma surpresa. A aposentada, de 68 anos, não sabia que tinha direito ao saque do PIS. Eu nem estava pensando nisso, nem estava querendo mexer com isso, mas foi bom, porque nessa crise agora, qualquer dinheiro é muito bom. O que foi novidade para a Rosalina, pode ser também novidade para milhares de brasileiros. Somente 7% dos trabalhadores que tinham direito ao PIS na primeira etapa dos saques foram buscar os recursos na Caixa Econômica Federal. E 10% dos trabalhadores que tinham direito ao PASEP sacaram os recursos no Banco do Brasil. Na primeira etapa, que começou o mês passado, podiam fazer o saque trabalhadores com 70 anos ou mais, que tinham carteira assinada entre 1971 e 4 de outubro de 1988. Um cadastro que teve origem na década de 70, ocorre muitas situações em que as pessoas utilizavam o CPF de algum parente, ou do marido, ou do pai, e é importante que as pessoas procurem saber se aquele CPF que está cadastrado lá no PASEP foi utilizado o dele atual ou de algum parente. Em agosto, o governo federal anunciou a redução da idade mínima para sacar o PIS-PASEP. Para as mulheres, a idade passou de 70 para 62 anos. Já para os homens, a idade mínima passou de 70 para 65 anos. Junto com as alterações, veio um novo calendário. A partir desta sexta-feira, dia 17, quem for aposentado, independentemente da idade, também já pode fazer a retirada do PIS-PASEP. São 1 milhão e 400 mil pessoas atendidas nessa segunda fase. Ao todo, 5 milhões e 100 mil trabalhadores têm direito ao saque do PIS-PASEP e devem ser injetados na economia quase 16 bilhões de reais com a medida. Procurem a agência do banco, procurem esses canais que estamos disponibilizando e busquem esses recursos. Eles estão disponíveis para ser utilizados. É um recurso da população, daqueles que têm direito. Então, por favor, que a gente peça o máximo de comunicação possível. Inclusive, comente com outro ou um parente que possa ter esse direito para utilizar esses recursos. Então é isso. Para saber se tem direito ao dinheiro extra, o trabalhador pode fazer a consulta nos terminais de autoatendimento da Caixa Econômica Federal, no caso do PIS, ou no Banco do Brasil, no caso do PASEP. Também é possível fazer a consulta pelas páginas dos bancos na internet ou indo até a agência mais perto de você. O Brasil deve enviar um contingente para a República Centro-Africana, um dos países mais pobres do mundo. A declaração é do ministro da Defesa, Raul Jungmann, após se reunir com o chefe de Departamento de Missões de Paz da ONU, no Canadá. Jungmann participou de uma reunião ministerial de defesa das Nações Unidas para a manutenção da paz em Vancouver. O Brasil hoje tem, me orgulho de dizer isso, tem um grande prestígio internacional, inclusive nas Nações Unidas, fruto do seu desempenho que teve na Minustar, ou seja, no Haiti, onde nós fomos o Force Commander, ou seja, nós coordenamos todas as nações durante 13 anos, e também a nossa participação em outras missões de paz. Há exemplos da Unifil, que é a única missão marítima que a ONU tem, que está lá nas águas do Líbano, e que também o Force Commander, ou seja, a Nau Capitane, a coordenação está a cargo da Marinha Brasileira. O Brasil, muito provavelmente, estará no próximo ano na República Centro-Africana. O ministro Raul Jungmann declarou também que é necessário uma iniciativa sul-americana de defesa para enfrentar o grave problema de segurança na região. O crime no Brasil e nos demais países, ele se transnacionalizou. Por exemplo, as grandes quadrilhas, o caso do PCC, Paulista, do Comando Vermelho, do Rio de Janeiro, eles hoje não estão apenas no espaço nacional. Eles hoje, além de terem o controle do consumo e a distribuição de drogas no país, eles estão partindo para controlar a produção de drogas. Vocês sabem que o Brasil tem 10 países que são fronteiriços, dos quais 4 que são grandes produtores de drogas. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens no YouTube. Voltamos às 3 da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Uma boa tarde para você e continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho